Independente da altitude ou não, não são todos os atletas que sentem. A gente sabe que tem dificuldade, uns sentem mais, outros não sentem quase nada. E eu já vi várias teorias. Quem é mais rápido não sente. Se chegar três horas antes, não dá nada. A verdade é que quando tá lá em cima, até pra conversar, pra fazer uma resenha, eu lembro que uma vez, conversando com o Luizão, o Luizão quase desmaia, a gente depois da janta, sentado, o Dinei já era um morto mesmo, então tô cansado. A gente já dizia, não, Dinei, não é na altitude, é cá embaixo, você já tá cansado. É o nível do bar, cima do bar. Mas tem tudo pra o Brasil ganhar. E jogadores que vão ter oportunidades aí pra deixar a cabeça do Tite com trevo ainda, né? Não tem nada definido em relação aos 23. Por isso que eu acho. Ali, 15, 16 jogadores, se não tiver problema de lesão, nada. Só é manter a regularidade aí no final do ano agora e mais dois meses no ano que vem, que vai a Copa do Mundo. Tem sete vagas ali, pra mim ainda é aberta. Tocou lá em La Paz, Vamp? Várias vezes. É duro, né, Vamp? Eu nunca tive dificuldade não, mas vi meus companheiros sofrerem. Sofrem, né? Então, quer dizer, La Paz você tem um adversário extra, que é a tal da altitude, né? Eu narrei só uma vez lá em La Paz. Só uma vez. É um inferno, né? É na base do balão de oxigênio mesmo. Pra subir a escada ali pra ir pra cabine já é uma dificuldade monstruosa, né? Então, quer dizer, jogar futebol, então, é um horror. Jogar futebol ali é um horror. O cara tem que ser herói pra se sentir bem em La Paz. Então, são poucos que o organismo não sente nada, né? Eu acho que é raro a pessoa não sentir nada em La Paz. A altitude de lá é muito difícil. Então, eu não ficaria surpreso, por exemplo, com uma derrota brasileira. Mas não é derrota pelo aspecto técnico. Derrota pela... De novo, o pessoal fala que o Brasil... É, mas é pela questão da altitude. Ô, amigo, o Brasil já cumpriu o que precisa cumprir. O Brasil já está classificado pra Copa da Rússia e o Brasil já é primeiro lugar do grupo. Então, você esperar que o Brasil jogue com a mesma aplicação, com a mesma vontade, com a mesma garra, com o mesmo apetite que jogou antes da classificação é uma bobagem muito grande, que não vai jogar. Vai jogar cumprindo tabela esses últimos jogos que restam aí das eliminatórias. Vai jogar se preservando. E está correto. Está correto. Você já pensou que o cara sofreu uma contusão seríssima, por exemplo, que o tire por um ano? Que corra o risco de uma possibilidade de ficar fora de uma Copa do Mundo? Nenhum dos jogadores, principalmente esses caras de ponta, irá se arriscar pra uma possibilidade como essa. Então, vão jogar na base do... Sabe? Vamos lá. Não engana que eu gosto.